Música Com arrogância, ignorância De muitos Com arrogância, ignorância De muitos Música Estou pronto, estou pronto Estou pronto, estou pronto Não me sinto grande, idiota, nem tonto Estou pronto, estou pronto Não me sinto idiota, nem tonto Acabou-se Vamos entrar na fase da melhor Acabou-se Vamos entrar nas fases da melhor Chegadinho Loucura Chegadinho Loucura Vamos em frente Conseguimos a frente Vamos em frente Conseguimos a frente Deixar Deixar de loucura Vamos Vamos Confiante A frente Confiança Em cada coração Confiança Em cada coração Em cada coração Deixar de loucura Aurepino Josepa Música